Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de Goiânia, investigados por sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária. 274 milhões de reais destes comércios foram bloqueados pela justiça. O CIRA, que realiza a ação, foi criado em setembro deste ano e é um grupo permanente de combate aos grandes sonegadores do fisco estadual.